E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Lipe, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estou fazendo aqui mais uma notícia, beleza? Que é, galera, de novo, do Miniplex, sim, galera Acho que o meu último vídeo foi um vídeo concept de Miniplex, galera Mas esse não é um vídeo concept, é um vídeo totalmente verdadeiro É uma notícia aí da Miniplex, galera, e a novidade que estão trazendo pro Pocket Edition, galera Sim, eu falei aqui pra vocês e vou explicar algumas coisas, beleza? Um dos servidores mais populares do Minecraft PC, em breve chegará ao Minecraft PE Veja o que a própria Miniplex publicou a respeito Estamos muito animados para estar anunciando a Miniplex Pocket Edition O Miniplex Pocket Edition é a Miniplex, você conhece e ama Recriado em Minecraft Pocket Edition para telefones, celulares e tablets Agora você vai ser capaz de jogar seus jogos favoritos se você está em casa ou em movimento O desenvolvimento ainda está em estágios bastante precoces Isso quer dizer o que, galera? Que bastante precoces quer dizer que está trabalhando bastante duro nisso Está trabalhando muito, mas muito nisso Pegando pesado para trazer os servidores pro Minecraft Pocket Edition Vale, vamos continuar Mas nós queria anunciar isso agora Para que pudessem obter a comunidade de Miniplex em vídeo na sua criação Como muitos de vocês sabem, MCP é muito diferente do Minecraft de PC Pode ser mais difícil de controlar e isso coloca muitas limitações em jogos Queremos ouvir os seus pedidos nos jogos Miniplex devemos recriar Bem como quaisquer ideias de jogos novos e impressionantes Que queriam trabalhar bem em um dispositivo móvel Clica aqui para obter... Ah, deixa os comentários e as sugestões Eu vou deixar o link aí, beleza? Dessa notícia para vocês, beleza? E vocês, clica no link se quiser deixar uma sugestão de minigame Ou de alguma coisa que possa ajudar eles Eles vão ficar muito gratos, beleza? E tudo mais Vamos ver aqui que eu esqueci de ler O seu vídeo ainda não foi lançado, mas em breve está no Minecraft Pay Acreditamos que depois do lançamento é 0.13 Que é a 0.12 Que é a 0.13, beleza? Depois do lançamento é a 0.12, é a 0.13 Galera, o Maniplex está trabalhando muito duro nisso, beleza? Eles, tipo, estão tentando trazer Já contrataram os criadores Tipo, os builders, sabe o que são? São aqueles caras que constroem mapas E etc, beleza? Contrataram os builders já para poder fazer um lobby Os minigames e tudo mais Eu não sei como o minigame vai ter, mas já... Acho que... Vamos ver que pode ter Acho que vai ter Sky Wars, CSG E vários outros minigames que a Lifebot não traga Isso pode causar uma certa impactação Porque a Lifebot, galera É... O servidor aqui, a LBSG, o servidor do MCPE Eles vão fazer de PC E isso, galera, vai ser uma coisa muito... Tipo, vai ser uma guerra batalha acirrada Porque a Maniplex é um dos melhores servidores do... É Minecraft E... Para PC Eu não sei se ele vai ser para PE Porque, por enquanto, para PE é LBSG Mas ela é muito bugada e ruimzinha Sempre está bugando Sempre está dando problemas para nós Sei lá E tudo mais Galera, essa é a notícia que eu já trouxe aqui no canal, beleza? E... Eu estou trazendo aqui de novo Porque a outra notícia ficou muito ruim Eu achei que ficou muito ruim Eu não excluí, não Mas ficou ruim o vídeo E... Sei lá, a imagem toda bugada E eu não gostei E estou trazendo de novo Com a melhor qualidade, sei lá Para vocês, beleza? E explicando bem de uma forma melhor Galera, espero que vocês tenham gostado dessa notícia E é isso, beleza? Valeu, falou E... Fui Tchau 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 Tchau